Nestas fotos, a fumaça saindo da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho podia ser vista à distância. Um vídeo também foi feito com a fumaça da queima dos colchões. Com a informação da rebelião, familiares dos presos se aglomeraram na entrada da penitenciária. Algumas mulheres com cartazes denunciavam maus tratos. Nós temos os direitos dos presos, os presos estão apanhando. Estão apanhando as comidas, está vindo com varigeira para nós comer. Cortou, cortou os alimentos dos presos, tirou a roupa dos presos, cortou tudo. Corpo de bombeiros e policiais militares foram para a unidade garantir a segurança. Apesar do clima tenso, a situação estava normalizada em pouco tempo. O susto maior foi com a chegada deste carro da perícia, assustando os familiares. É porque não está acontecendo nada, é porque não está acontecendo nada, está subindo até o Ramecão, gente. Apesar dos boatos, ninguém morreu na confusão na penitenciária. Nestas fotos conseguidas pelo Honda, os estragos nas celas do Bloco A. Os presos atearam fogo e arrancaram as grazes da carceragem. A destruição era total. Este policial fala do apoio dado à direção da penitenciária. A Polícia Militar de Paba, juntamente com a Polícia 14º Batalhão e a Companhia de Missões Especiais, comandada pelo Somajor Lemos Dias, o nosso apoio foi mais na parte externa. Houve a quebra de algumas celas, os presos colocaram fogo lá em alguns blocos, mas a situação foi controlada, o corpo de bombeiros da Polícia Militar também compareceu ao local. No final está tudo tranquilo, está tudo resolvido. No momento, o diretor da penitenciária está em contato com o Somajor Lemos Dias, acertando alguns detalhes. Mas a Polícia Militar deu a cobertura mais, foi que na parte externa, devido à presença de alguns parentes dos presos que estão preocupados com a situação. Inclusive, eu até tentei acalmá-las com as notícias, dizendo para elas ficarem tranquilas, que a situação lá está tranquila, que não está tendo estresse nenhum, tudo que teve de estresse já foi resolvido. O senhor disse alguns blocos, mas algumas celas que foram destruídas no Bloco A, não é isso? Confere, parece que é o Bloco A e do Bloco D, que eles fizeram possivelmente uma greve de fome, mas a situação está tranquila no momento. Agora, que os familiares têm que se manter calmos, né? Que aguardar notícias que vão, vai ter notícias que vai ser transferido em algum preso, né? Isso, eu acredito que o diretor da penitenciária, junto com os outros responsáveis, já deve estar olhando essa situação, se cabe a transferência desses presos ou não. A Polícia Militar vai permanecer aqui do lado de fora, com o objetivo de tranquilizar essas pessoas aqui, os parentes dos presos.